Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer cumpre a agenda hoje em Brasília. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com Daniela Almeida, que tem as informações. Daniela, bom dia mais uma vez. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Começa em mais alguns instantes aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto a cerimônia que o presidente interino da República, Michel Temer, vai anunciar novas medidas econômicas. Autoridades do governo, assim como jornalistas e empresários, já começam a ocupar as cadeiras deste Salão Leste aqui no Palácio. Após o anúncio, está prevista uma entrevista coletiva dos ministros da Fazenda, Henrique Meireles, da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha e também da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. E deve ser votada hoje a nova meta fiscal do governo. Os congressistas, o Congresso Nacional tem uma reunião conjunta marcada para 11 horas da manhã. Ontem, o presidente interino, Michel Temer, esteve no Congresso para apresentar o projeto da nova meta fiscal para este ano. A proposta prevê um déficit de cerca de R$ 170,5 bilhões. Com os ministros do núcleo político e da área econômica, o presidente interino, Michel Temer, entregou ao presidente do Senado e do Congresso, o senador Renan Calheiros, a nova meta fiscal do governo para este ano. A proposta prevê um saldo negativo de R$ 170,5 bilhões. Segundo a equipe econômica, é uma meta mais realista do que a anterior, que também havia sido revisada e previa um déficit de R$ 96 bilhões em 2016. A nova meta fiscal precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até o fim deste mês. Caso isso não ocorra, o presidente interino, Michel Temer, terá de editar um decreto de contingenciamento dos gastos públicos para adequar a execução do orçamento à meta fiscal que está em vigor, que prevê um saldo positivo nas contas públicas de R$ 24 bilhões para este ano. Para votar a revisão da meta fiscal, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, convocou uma sessão do Congresso Nacional para esta terça-feira. Mas antes de analisar a nova meta, os parlamentares terão de avaliar 24 vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso. A pedido do presidente Michel Temer, nós antecipamos a sessão para as 11 horas, de modo que nós vamos ter mais tempo para apreciação dos vetos e em seguida a redução do superávit, a meta fiscal. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo também prepara medidas na área econômica que devem ser divulgadas nesta terça-feira. O controle de despesas primárias e financeiras, de um lado, foco na eliminação da ineficiência do gasto público, de outro, uma busca na ênfase, no desempenho, na prestação de serviços públicos, que embora a expulsão de todos os cidadãos e cidadãs, esses serviços são exatamente aqueles utilizados pela camada mais pobre de brasileiros. E antes da cerimônia de anúncio dessas novas medidas econômicas, o presidente interino da República, Michel Temer, vai se reunir aqui no Palácio do Planalto com lideranças do governo na Câmara dos Deputados. Após o anúncio dessas novas medidas, às 11h30, está prevista na agenda dele uma reunião com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e com o ministro Moreira Franco. À tarde, às 15h, o presidente vai dar posse ao novo ministro da Cultura, Marcelo Calero. E às 17h, o presidente vai receber senadores da República. São eles Antônio Carlos Valadares, Eduardo Amorim e Ricardo Franco. Essa reunião vai ser seguida pela reunião, pelo encontro com o senador Romário do Rio de Janeiro. O último compromisso da agenda de Michel Temer nesta terça-feira é a reunião com o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Jaime. Daniela Almeida, obrigado pelas informações. Daqui a pouco tem esse anúncio das medidas econômicas. A NBR transmite ao vivo. A produção de petróleo a partir dos campos do pré-sal ultrapassou os 883 mil barris por dia em março deste ano. O volume é 1,2% superior quando comparado ao mês de fevereiro, quando foram registrados 873 mil barris por dia. O Campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o recordista em produção de petróleo e gás natural, com a média de 426 mil barris por dia. Os dados foram divulgados no último Boletim de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural. Atletas começaram a usar as instalações do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. O complexo, na capital paulista, é o maior do mundo em número de modalidades contempladas. São 15 no total. Esse é o principal legado dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 para os esportes adaptados. Quase meio-dia e esse pessoal não quis saber de almoço. Assim que as atividades no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro foram liberadas, a equipe foi para a quadra praticar basquete de cadeiras de roda. Os atletas fazem parte de uma associação esportiva que trabalha com a reabilitação de pessoas com deficiência e também vão utilizar o local para treinos. Valci, de 18 anos, é uma dessas pessoas. Ele sofreu um acidente de moto há cinco anos e teve que amputar a perna esquerda. O estudante encontrou no esporte a forma de acelerar a reabilitação. Pretendo, a minha visão, um dia, com fé em Deus, é chegar a defender a nossa pátria, a seleção brasileira. Além de abrir oportunidade para pessoas que estão saindo do processo de reabilitação para o esporte de alto rendimento, eu acredito que vai trazer muito benefício para a comunidade. O centro de treinamento construído em São Paulo é mais um legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. As instalações são para 15 modalidades esportivas, como, por exemplo, atletismo, golfe, vôlei sentado, futebol americano, basquete e natação. Esta é a piscina principal do centro de treinamento. Ela é padrão olímpico e tem dez raias. Tudo aqui foi planejado pensando na acessibilidade. A saída da piscina, por exemplo, não tem degraus. Deste lado, o acesso à arquibancada é por meio desta rampa. Os atletas brasileiros vão usar a estrutura para treinar para os Jogos Paralímpicos do Rio. O espaço vai possibilitar que novos atletas surjam a médio e longo prazo. Isso aqui vai virar o eixo de desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil. Hoje é um marco, é um sonho que está se tornando realidade. Foram investidos cerca de 305 milhões de reais na construção do centro. 187 milhões foram recursos do governo federal. Esta casa, ela permitirá não só aos talentos que temos hoje, mas aos talentos do futuro do nosso esporte terem a oportunidade de grandes conquistas, a oportunidade de inspirar a nossa sociedade, de inspirar as pessoas. Já foram vendidos mais de 4 milhões de ingressos para as Olimpíadas. Esse número corresponde a 67% dos tickets que estão à venda. Entre os esportes mais pedidos estão o futebol, o basquete, o vôlei, o atletismo e o handebol. Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia foram os que mais compraram. Os dados foram divulgados durante uma apresentação de como vão ser os ingressos. Vamos ver como é que eles ficaram? Os dados foram divulgados durante uma apresentação de como vão ser os ingressos. Lindos, né? Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de anúncio de medidas econômicas lá no Palácio do Planalto pelo presidente interino Michel Temer. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Até a próxima. NBR APS INNOCENT Obrigado.